Amigas, eu tô aqui no Atacadão e eu vim mostrar pra vocês. Eu tô aqui no estacionamento e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que é. Teve meninas no meu canal, amigas, que pediu pra mim, pra mim mostrar o novo Atacadão aqui que tem na cidade vizinha. E aí eu resolvi vir mostrar pra vocês. Então, gente, vem comigo. Olha, gente, o estacionamento aqui é enorme. O estacionamento é muito grande daqui. Gente, já estamos entrando. Gente, já de cara eu tô vendo que o mercado é enorme. Olha o tamanho disso, gente. Olha o tanto de opção, amigas do céu. Isso é um Atacadão de verdade. Gente, louca pra fazer uma compra aqui, amigas. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá saindo R$68,59 O quilo tá R$16,68 Tem da marca Essa aqui é da marca Perdigão A Sadia tá saindo O quilo Também Não, o quilo tá saindo R$13 Do Chester do Frango Bastante opção, amigas Nossa Aí tem essa marca aqui Capone, da Nobre Tá R$8,50 O quilo do frango Desse frango especial, né, pra festa Tem lombinho Também temperado R$19,00 R$26,50 Ó, gente Tem pernil A R$1,50 Bombinho Bombosulim A R$1,89 Bastante opção Aqui a gente Estamos na Parte dos bacon Ó, o bacon Seara tá saindo R$13,90 O quilo Da Sadia R$14,00 Aí tem assim Os menorzinhos Tá frimeza Tem de R$9,00 Gente, aqui é muito grande Muito grande mesmo Tem muitas coisas Tem calabresa Tem de R$14,00 Tem de R$15,00 Tem de R$15,00 Tem de R$15,00 Legenda Adriana Zanotto